Falemos agora sobre a infância. É chegada a hora de investir na educação das crianças em Cabo Verde, defendeu o psicólogo destacando a importância delas crescerem em um ambiente seguro, acolhedor e propício ao seu pleno desenvolvimento. Por seu lado, a representante de uma associação comunitária sublinhou que com uma educação da qualidade será possível combater a violência e a criminalidade e assim construir uma sociedade mais justa e harmoniosa para todos. Veja na reportagem especial. Cabo Verde tem-se destacado internacionalmente em várias áreas, como turismo e cultura. Assim como em muitos países, a criminalidade tem sido uma preocupação crescente no arquipélago. Embora muito se fale em combater esse problema, é essencial destacar que a falta de uma educação de qualidade pode ser um fator determinante na formação de um ser humano melhor e no combate a essa problemática. Recentemente, um caso chocante de agressão ocorrido na zona da Safinde ganhou destaque e revelou a urgência em abordar a importância da educação no seio familiar. Esse incidente reflete não apenas a violência física cometida a uma criança, mas também a falta de uma educação e a ausência de valores essenciais na sociedade cabo-verdiana. A violência contra crianças, contra qualquer outro sujeito, é só física. Tem um tipo de violência que é psicológico, que na sociedade cabo-verdiana é extremamente estruturante, extremamente presente. A violência verbal é algo que se não reporta, se não corre fita para trás na sociedade, não estou hoje, mas é algo que é muito presente na estrutura social cabo-verdiana. Então, sempre foi acompanhado de agressão física, mas ele é muito presente na escola, nas instituições, nas empresas, em grupos esportivos. A violência verbal é algo muito, muito presente na sociedade cabo-verdiana. A única grande variável que concorre para a violência física no meio familiar é o consumo de álcool exagerado, pastas alcoolizados e talvez esteja comente atos de violência contra filhos sob efeito de álcool ou outras drogas, mas principalmente álcool. O psicólogo considerou que a educação no seio familiar desempenha um papel crucial no desenvolvimento emocional e social das crianças. As crianças que são vítimas de violência têm maior probabilidade de se envolverem em comportamentos agressivos no futuro, perpetuando em ciclo de violência, e isso aumenta os índices da criminalidade e violência social. É bastante boa, números de presos que não têm naquele dia. Vou fazer uma estatística de reclusos que estão de 17 a 25 anos de idade para outra conclusão. É fácil, basta com hoje 17 a 35 anos e rapazinhos e jovens que têm lá, cujo nível de escolaridade é até o sétimo ano. Grande parte deles abandona a escola, ainda que completava nem 15 anos de idade. Dias, você está fazendo o seu primeiro chá antes dos 15 anos de idade. Você está fumando badinha antes dos 15 anos de idade. Dias, se experimentava álcool com aquela idade lá e dias, se cometeu o seu primeiro crime também antes dos 15 anos. Então, estatística, mais do que discurso ali na Cabo Verde, é só questão de alguém olhar estatística. Para não olhar o que você está passando. Então, agora que você anda meio violento e buforme de reage e de poça, é com violência também perante qualquer situação, mesmo que seja uma situação, muitas vezes, simples ou hipoteticamente simples. Porque até tem outro recurso. Ou está fadjou outros recursos. Então, na ausência de afeto, na ausência de amor, está-se da ódio, está-se da raiva. A raiva não educa. Então, se muito aprende hoje e responde com raiva, muito tratado, com raiva, muito educado num ambiente hostil, com gritos, com zoitos, com isso, é claro que a mim é um potencial reprodutor dessa forma de comportar, dessa forma de estar ali. A situação educacional das crianças em várias comunidades do país tem trazido alguma preocupação, sobretudo, a localidade de Safende, onde se nota muita falta de envolvimento dos pais. Coisa que, então, hoje na educação do pai e com o filho, ainda é uma educação tão tradicional, por exemplo, dificilmente botar um pai na comunidade que está a fazer filho, não está bom, com palavras de carinho, reforço positivo, botar hoje a própria paz e sem dificuldade na expressa, sem emoção. Então, aquela situação que acaba afeta também na educação. Na dia a dia, coisa que não está hoje, pais, muitas vezes, que têm tempo de educar seus filhos. Ali, não tem problema de família monoparental, que não temos mãe, a maioria ali é chefiado para mulher, descanso, mãe, se levanta sério, está para trabalho, busca de vida, até chega à noite. Muitas vezes, você está na conta de coisa que você está passando com seus filhos. Então, que ali também tem situações que o estado está hoje. Ali, não tem situações de crianças que, às vezes, estão na rua, brincam, é normal de crianças que estão na rua, mas, às vezes, é preciso o pai estar atento. Então, não tem todo aquele tipo de situação que não está hoje na educação. Vários fatores no seio familiar contribuem para a falta de educação de qualidade. Defendeu essa representante da Associação Comunitária, apontando o uso do álcool e outras drogas e o baixo nível de escolaridade, como alguns deles. O único principal fatores que estão hoje é o nível de educação de pais. A maioria de pais, claro que não tem preocupação, não tem pessoas que são capacitadas, mas, no bem de mim, a maioria é pessoas que têm um nível de escolaridade muito baixo, que até entende, que sabe o que é, que educa, que se mede. Então, às vezes, se educa de que maneira que é o ensinado, acredita que é um único fatores. Outro fatores que não tem, não tem problema de álcool e outras drogas na comunidade, que ela está feita, não está sentindo diretamente, desemprego, que se mede, você é uma união que está desempregada e está tendo, não tem problema psicológico, problema financeiro, não tem muitas coisas que acabam para juntar na ele, não tem outro problema também que é o êxito rural, não tem pessoas que também de interior, também para a praia e buscam vida melhor. O que chega na praia, a realidade é totalmente diferente. Então, isso acaba para mesmo passar fim de ir para outras zonas, isso acaba para viver às vezes na situação tão complicada e que acaba também para a frente daquela situação. Frisou que, com uma educação de qualidade, será possível combater a violência e criminalidade, formar seres humanos melhores e construir uma sociedade mais justa. No entanto, as consequências legais para casos de negligência educacional ou agressão contra crianças podem variar dependendo da gravidade da situação e das leis de cada da jurisdição, explicou esse advogado, adiantando que em muitos casos podem resultar em processos criminais. Há uma denúncia no ICA, por exemplo, de uma situação de uma criança que está a ser vítima de maus tratos, digamos assim, o ICA intervém, o ICA intervém e avalia a situação e pode retirar a criança, provisoriamente retirar as medidas preventivas e afastar desse meio familiar nocivo da criança. O que é que o ICA faz? Faz o procedimento e encaminha para o Ministério Público. Tem um prazo, ele diz que tem um prazo para encaminhar para o Ministério, é um processo urgente, encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público rapidamente tem um prazo de 48 horas também para fazer todo o processo e depois, se for processo de foro criminal, por exemplo, tem os poderes de, como a entidade titular de ação penal, o Ministério Público, que faz todas as demais no sentido, por exemplo, da constituição, do arguido, do agressor, daquele que agride o menor, e encaminhá-lo, por exemplo, para o juiz, não é, aí está, o tribunal, para o juiz, para efeitos de aplicação das medidas de equação pessoal e patrimonial adequadas previstas na lei, que pode ir, atualmente, a apresentação periódica perante a autoridade, até à prisão preventiva. Todas essas medidas de equação pessoal e patrimonial, hoje em dia, são previstas nessas situações. E também uma outra questão que pode acontecer é que são processos, são elaborados processos urgentes, são processos imediatos, urgentes, que o ICA faz em articulação com o Ministério Público e em articulação com os tribunais. Ora, no âmbito dos tribunais, caso que acontece no Tribunal da Comarca da Praia e no Tribunal da Comarca de São Vicente, nem temos os juízos de famílias menores que têm competência para tratar dessas situações relacionadas com a violação dos direitos das crianças. A transformação da educação em Cabo Verde não acontecerá de noite para o dia, mas é um desafio que deve ser enfrentado com urgência. Sublinhou o psicólogo Jacob Vicente, destacando a necessidade de promover as campanhas da conscientização que destacam a importância de uma educação baseada em valores humanos, como respeito e tolerância.